Os 8 melhores remédios para a prisão de ventre. Felizmente, existem alguns remédios naturais que têm propriedades laxantes para melhorar a digestão e combater a prisão de ventre. Consideramos que uma pessoa sofre de prisão de ventre quando tem problemas para evacuar, seja pelas fezes duras e poucas, ou por não conseguir ir ao banheiro por um tempo prolongado que supere 72 horas. Contudo, cada pessoa tem uma frequência diferente para ir ao banheiro devido à idade, peso e ao tipo de dieta e, se houver uma mudança brusca nessa rotina, é preciso ficar alerta. Ainda que muitas pessoas possam pensar que esse é um problema de saúde leve, o certo é que a prisão de ventre se deve tratar de maneira rápida para evitar que se torne um problema crônico. Na maioria dos casos, a prisão de ventre se deve à desidratação, à má alimentação e a um estilo de vida sedentário. Não obstante, também pode, ser um sintoma de problemas de saúde mais sérios que requerem atenção médica. Uma das primeiras medidas que tomam as pessoas que possuem prisão de ventre é tomar algum tipo de laxante comercial. Entretanto, isso não é recomendado já que o organismo pode, ficar dependente e causar outros problemas secundários. 1. Suco de alói vera A alói vera ou babosa é uma das plantas, medicinais que traz muitos, benefícios para a saúde, tanto a nível externo quanto interno. Tomar todos os dias seu suco contribui para limpar, de maneira natural, o cólon e facilita a eliminação dos dejetos. Segundo dados da Natural Standard, um composto da alói vera chamada alurina é a responsável pela luta contra a prisão de ventre. 2. Maçã Um dos melhores alimentos para combater a prisão de ventre é a maçã. Essa fruta contem tectina, uma substância que promove o funcionamento intestinal. Além disso, a maçã fornece ao nosso corpo uma quantidade significativa de fibras necessária para amolecer as fezes e estimular sua eliminação, segundo indicam dados de uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Ohio, Estados Unidos da América. 3. Banana A banana é ideal para ajudar na boa digestão e melhorar o movimento do intestino. Fornece uma boa quantidade de fibra que atua como um poderoso laxante natural, ajudando a expulsão das fezes. Uma unidade fornece, aproximadamente, 12% da quantidade de fibras diárias recomendada e, além disso, a banana também contém fruto oligosacarídeos, substância que, ao chegar no intestino grosso, contribui para uma boa digestão. 4. Chá verde O chá verde ficou muito popular nos últimos anos como uma poderosa bebida antioxidante com muitos benefícios para a saúde. Um desses principais benefícios é sua capacidade de promover a boa digestão e estimular a eliminação de dejetos que se acumulam no cólon. Este chá tem um ligeiro efeito laxante, o que contribui para combater a prisão de ventre. 5. Aveia Aquelas pessoas que sofrem com a prisão de ventre deveriam incluir mais aveia em sua dieta. Este alimento contém carboidratos, vitaminas, minerais e fibras o que ajuda a se ter uma melhor digestão e evitar a prisão de ventre. O ideal é consumir aveia no café da manhã, mas também pode, ser adicionada e consumida em vitaminas, sopas e saladas. 6. Linhaça As sementes de linhaça caracterizam-se por seu alto poder, medicinal que é atribuído, em grande parte, pelo seu alto teor de fibra e ácidos graxos ômega 3. Este alimento tem propriedades laxantes suaves que podem ajudar a melhorar o movimento intestinal, evitando a retenção de fezes e promovendo a limpeza do cólon. Basta colocar uma colher de semente de linhaça em um copo com água e deixar repousar por toda a noite. Pela manhã, beba em jejum. 7. Azeite de oliva e limão Ao se combinar azeite de oliva e limão em um só remédio, conseguimos um laxante natural para ajudar a melhorar o trânsito intestinal e combater a prisão de ventre. Basta diluir o suco de um limão em meio copo de água quente e adicionar uma colher de azeite de oliva. Beba todas as manhãs em jejum. 8. Vinagre de maçã e mel de abelhas Outra boa combinação para se fazer um laxante natural consiste em diluir uma colher de sobremesa de vinagre de maçã e uma colher de sobremesa de mel em um copo de água. Misture bem e beba três vezes ao dia.